A hemodiálise é um procedimento necessário para pessoas que perdem as funções renais. A máquina faz a função dos rins, limpando e filtrando o sangue, liberando do corpo resíduos prejudiciais à saúde, como o excesso de sal e de líquidos. Em Ponte Nova, o procedimento é realizado pelo setor de nefrologia do hospital Nossa Senhora das Dores. Quando essa lesão, essa agressão renal chega num nível extremo, que a gente classifica em insuficiência renal grave, grau 5, dialítica, que geralmente é em torno de 15 a 10% de função residual. Ou seja, o organismo já perdeu em torno de 85 a 90% da função renal. Nesse nível, o paciente passa a necessitar de auxílio de um tratamento complementar à filtração que ele perdeu, da função renal que ele perdeu. Então, nessas condições, esse paciente tem indicação de iniciar tratamento dialítico. A equipe do setor de nefrologia é formada por 4 médicos, 4 enfermeiras, 25 técnicos em enfermagem, nutricionista, psicóloga, assistente social e colaboradores da área administrativa e da manutenção. Eles atuam no atendimento de pacientes vindos de 21 municípios da região, incluindo Ponte Nova. Nós temos aí na região em torno de 180 a 200 pacientes que fazem esse tratamento com a gente aqui na clínica. A grande, uma boa parte agora, nessa última década, a faixa etária mudou. A gente tratava pacientes menos idosos, agora são pacientes mais idosos. O jovem, a gente estimula muito o transplante e o idoso, a gente estimula muito a adaptação e a melhora de qualidade de vida. E isso tem bons resultados. A gente vê pacientes idosos com uma mudança interessante de qualidade de vida. Atualmente, o setor conta com 42 máquinas, sendo que 22 são novas. Os equipamentos foram instalados neste ano. A troca dos aparelhos é uma meta da atual administração. O objetivo é concluir a modernização do setor em breve, contando com o apoio de câmaras e prefeituras de cidades vizinhas, que também são atendidas pelo hospital. A renovação do setor de nefrologia vem para tornar o serviço ainda mais eficiente. A gente vinha mantendo um padrão bom, mas já com uma certa dificuldade de manutenção dessas máquinas mais antigas. E o movimento não para. A população aumenta, a drenagem de pacientes aumenta. E nós tivemos a feliz surpresa da nova administração conseguir, num momento tão difícil, iniciar essa renovação do parque de máquinas em um momento muito interessante e com agilidade. Eu acho que até mais uns seis meses a expectativa é de que a gente consiga renovar todo o parque de máquina, trazendo dentro da qualidade que felizmente já tinha, alternativas melhores ainda para oferecer ao paciente. Segurança, qualidade, isso só vai incorporando. Foi uma feliz novidade. Os procedimentos da hemodiálise são feitos nos turnos da manhã, tarde e noite. Geralmente, o paciente precisa vir três vezes por semana e todo o processo de filtração do sangue dura cerca de quatro horas. Júlio César, morador de Ponte Nova, faz o tratamento no Hospital Nossa Senhora das Dores há 13 anos. As enfermeiras tratam a gente muito bem, os médicos também, nem se fala. E o tratamento aqui é um tratamento que a gente tem que se adaptar, né? Infelizmente, a gente precisa fazer, se adaptar ao tratamento. E o tratamento aqui é de primeira qualidade. Já a Lúcia é um exemplo de paciente que precisa vir de outra cidade. Moradora do município de Urucânia, ela faz hemodiálise há nove anos. A equipe é tudo boa, muito equilibrada. Toda a equipe trabalha, em geral. Bem atendido, médico, enfermeiro, equipe toda. A Rosângela veio para acompanhar o pai, um senhor de 95 anos e que faz hemodiálise desde maio do ano passado. Ela destaca a atenção que os pacientes e também os acompanhantes recebem. Os pacientes são muito bem acolhidos, né? Pela entidade, os profissionais, os médicos, todos eles. Não tem, assim, nada o que falar pela educação, pelo respeito com todos iguais, com os pacientes, com os acompanhantes. E meu pai está, graças a Deus, está bem, está feliz e a família também. Mas somos todos muito bem recebidos. E meu pai está, graças a Deus, está feliz e a família também.